Eu quero falar com você hoje, quer dar um upgrade aí na sua casa, deixar sua casa aí belíssima, confortável pra você receber os seus amigos e o seu quarto, pra você ter um quarto belíssimo aí com guarda-roupa com preço que meu queixo caiu, vou mostrar pra vocês, tá? Vamos começar com essa super promoção aqui, ó, essa cozinha, presta atenção nas imagens que o Lucas tá mostrando pra você. Cozinha belíssima, todinha planejada, completinha, a partir, gente, de 12 parcelas de R$199,00. Olha que luxo aí a sua casa, super bem decorada. E esse guarda-roupa, então, com porta de correr, com essas portas todas espelhadas, olha que lindíssimo. A partir de 12 parcelinhas de R$149,00, não perde oportunidade, estacionamento na porta pra sua comodidade. Vem pra cá, traz toda a família pra deixar sua casa belíssima, tá? Emílio Ribas, 1560-2441-2217. É decora e design deixando sua casa, ó, daqui, vem pra cá. Vem pra cá.